O que leva a rede de saúde da Divina Providência a colocar a pessoa no centro de tudo o que faz? E o que nos faz acreditar e ter esperança sempre em todas as situações, por mais difíceis que sejam? E o que transforma nossas atitudes em referência assistencial e humana? O que nos faz crescer buscando soluções de bem-estar e de saúde e também nos faz pessoas melhores? É o amor pelo que fazemos, como fazemos e por quem fazemos. É o amor que transforma o ato de cuidar numa energia inesgotável, pois tudo que é feito com amor é assim. Um amor tão nosso e tão divino, porque a assistência em saúde de excelência conecta a espiritualidade e ao afeto. Esse é o nosso carisma, fonte do cuidado à pessoa há muitas décadas. Rede de Saúde da Divina Providência Cuidado amoroso à vida Tchau Legenda Adriana Zanotto